Nossa, esses biscoitinhos parecem uma delícia. É que fome. Eu acho que eu vou fazer um lanchinho para mim. Está me dando sono. Agora dá para ver porque a vovó não divide com ninguém. Porque é muito bom, né? Oi, gente. Tudo bom? O vídeo de hoje vai ser não acorde a vovó. Os da vovó são os melhores. Eu estou de azul e vou representar os meninos. E a Vivi está de rosa e vai representar as meninas. Então vocês comentem aqui abaixo por quem vocês estão torcendo. Ou o time dos meninos ou o time das meninas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Clique no sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E o vídeo já vai começar. Bem-vindo ao mundo da Vivi. Vamos começar? O que é isso aqui? Ah, não, mãe. É a tentadura da vovó. Ah, então coloca na boca dela. Ai, ai, ai. Então, gente. O jogo funciona da seguinte maneira. Essas partes roxas quer dizer que você vai colocar um biscoito de volta e apertar o botão o número de vezes que tem. Aqui. O verde quer dizer que você vai pegar um biscoito e apertar o botão o número de vezes que tem aqui. Esse daqui quer dizer que você perde a rodada. Esse daqui, um jogador vai tomar o biscoito do outro jogador. Ganha o jogo quem? Pegar um biscoito de cada aqui da bandeja da vovó. Primeiro. Primeiro. Tá bom. Eu vou rodar, né? Vai. Ó, verde, né? Três vezes, né? Vou jogar agora três vezes, gente. Mara que ela não acorde. Mara que ela vai com meus biscoitinhos dela. É. Cadê? Olha aqui, um biscoito aqui. Azul. Agora você vira pra você. Tá bom. Minha vez. Uma vez. Uma vez e pega o biscoito. Deu sorte. Tá bom. Eu vou pegar esse azul, que eu adoro azul. Agora sou eu. Vem. Um. Vem. Dois. Vou pegar o... Vou pegar o... Vou pegar o vermelho mesmo. Tá bom. Duas vezes. Duas vezes. Pronto. Tô com medo de acordar, vovó. Ela vai... Ai. Uma vez. Que sorte minha. Só tô pegando um. Pega o bisco. Eu vou pegar esse amarelinho aqui. A falta é só dois, né? Pra você pegar, pra você ganhar. A falta é só dois para eu ganhar. Uma. Duas. Duas, duas. Duas. Só falta é duas para eu ganhar. Pronto. Pronto. Ups. Ah, não. Será que vai ser um preto? Eu tenho que pegar um. Eu tenho que pegar um. Ai, tô. Meu... Deu. Cor, cadê o biscoito? Vá. Ah, não. Um. Ah! Não! Vou ter que devolver todos. Logo quando eu ia ganhar, hein? Quase, né? Quase. Gente, a gente nem falou. Mas quem ganhar, vai ganhar. Tem mais. Uma. 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 Vai pegar dois surpresinhos. É. E o troféu, né? Quase. Mas a minha dentadura da vovó. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Que é, cofó? Pim. E o quê? Pim. Ah! Depois a gente pega, tá bom? Vovózinha, logo na minha vez. Mamã! Pronto. Vai. Sou eu. Três. Três. Tudo, porque vai dar mais pra mim. Vou pegar aqui. Um, dois. Três. É. Mãe, mãe! Não, eu acabei de pegar. Eu peguei esse e esse, eu peguei um vermelho também. Mãe, mãe! Oi, tem o vermelho na mão dela. Conta o que você pega. Mamãe, mamãe! Olha, a mãe vai já. Ih! Eu me escoitei. Vou jogar aqui. Aqui. Se ela não acordar agora, gente, eu já ganhei esse acordado. Yes! Yeah! Não acredito, vovó. Isso é hora de acordar, vovó. Muito bem, vovó. Gente, eu não acredito que eu vou devolver todos os cookies, né? Ai, muito obrigado. Eu queria ganhar, eu queria ganhar. Ah, não, não. Não valeu. Muito obrigada, vovózinha. Essa vovózinha. Só acorda quando eu tiver quatro, tá? Não acorda comigo, não. Vai. Um, não. Três. É, três. É, tudo bem. Traga aqui, mamãe. Um, dois, três. Vou pegar o vermelho. Minha vez, né? Gente, eu tirei pra devolver um cookie, mas eu ainda não tenho nenhum. Aí, pula, entendeu? Agora é você. Tá bom, minha vez. Um. Não. Devolve um. Ah, devolve um. Muito bem, voví. Assim que se faz. Sou eu? Peraí. Foi azul. Foi devolver três. Não tenta não pra devolver, não basta devolver nada. Agora é você. Vai tomar o meu. O meu. O meu. Isso aqui. Agora sou eu. Devolver, gente. Não, pior. Só de... Mas eu tenho que apertar mesmo assim. Ah, é. Uma vez. Ah, sobrou pra mim, né? Sim. Uma vez. Será que vai... Ah, não. A Vivi vai ganhar. Só de favor. Uma vez. Eu acho que vai ser, viu? Vai. Sorte. Será que vai sobrar pra mim? Por favor, não. Por favor, sim. Mãe. Mãe. Eu peguei esses dois bonequinhos. Quer dizer, eu posso... Gente, é muita sorte da Vivi. Ela tirou aqueles dois bonequinhos. Eu posso pegar um biscoito da minha mãe. Por sorte, ela escolheu logo o preto. O que faltava. Muito obrigada, mãe. Ah, não acredito. Eu ganhei. Eu ganhei. Pode acordar, vovó. E aí, então, eu posso escolher duas surpresas. Eu vou abrir. Quanto para as meninas. É claro que eu vou escolher outros. Que são muito legais. Qual mais? Qual mais? Eu vou escolher um nome, não. Vamos abrir, Coco, com a mamãe? Vamos abrir? Sim. Como é que abre aqui? Isso. Fofinha, duas cores. É um gloss. Você quer... Da outra vez a gente pegou um esmalte, lembra? É. Foi pra passar na boca. Ai, meu batom, tá assim. Que fofinha, mamãe. Tem gloss, tem brilho. E aqui está a sua casinha, bonequinho. A gente ganhou esses nom-noms e esses hat-moms. São muito lindas. E esse nom-noms vem um batom. Olha, gente. Um gloss. Gente, as meninas ganharam. Uhul, meninos. Mas na próxima, quem sabe os meninos não vão ganhar, não é? Uhul. Tá um a um, porque o jogo passado, gente, que foi Não Acorde Papai, eu ganhei representando os meninos. Pra quem quiser assistir o vídeo Não Acorde Papai, vai estar aqui nos cards. Mas na próxima vez a gente desempata, né, meninas? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo e querem que a gente faça a revanche, comenta aqui abaixo. E também lembra de comentar pra quem você estava torcendo. Eu e a minha mãe, nós temos um canal novo de historinha de brinquedos, que o nome é Toybox. O link vai estar aqui nos cards. Então, faça o dia lá, gente. Se inscreve, assiste os vídeos e clique no sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Gente, vocês estão vendo esses dois vídeos daqui? Eles estão muito legais. Clique em um deles pra continuar assistindo o Mundo da Vivi. Siga o meu Instagram e o meu Musical.li. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus